Mais de 12 milhões de pessoas em todo o país já foram vacinadas contra a gripe. O número representa mais de 40% da meta de vacinação. A campanha termina no dia 25 deste mês. Até agora, 2 milhões de crianças foram imunizadas. Entre as gestantes, mais de 800 mil tomaram a vacina. E 8 milhões e 300 mil idosos já procuraram os postos de saúde. A população indígena recebeu quase 160 mil doses da vacina. A meta do Ministério da Saúde é vacinar mais de 24 milhões de pessoas contra a gripe.